Estamos em mais um dia no nosso Apenas um Bloco de Vendês. É, galera, e esse mundo aqui deixou de ser apenas um bloco faz um tempinho. Até porque eu já joguei um pouquinho nesse mundo, pra quem não sabe, tá? Tá passando no card o vídeo que eu joguei lá. E foi um vídeo bem divertido, galera. Aonde eu consegui esse Omnitrix aqui que eu tô, que no caso é o Omnitrix Protótipo. E como esse aqui é o Omnitrix, o Protótipo, né? O Prototipo, os aliens, como vocês estão vendo, é os 10 iniciais. Eu não tenho outro liberado. Mas eu quero falar pra vocês que já agora temos um objetivo pra conseguir hoje. Que, no caso, vai tá conseguindo evoluir o nosso Omnitrix, galera. Bom, se eu vim aqui na nossa Crasting Table, eu consigo evoluir o nosso Omnitrix, né? E a evolução dele, no caso, é o Omnitrix Recalibrado. Que se faz com ferros, esmeralda e redstone. Bom, temos um problema porque eu não tenho nenhum desses itens. Mas pode ser que eu consiga pegar, galera. Até porque tem duas ilhas agora, né? Tem uma ilha ali na frente, mais longe. E, meu Deus, eu ia dizer que pegue o Omnitrix. E ali tem outra ilha, galera, que é a mais perto. A ilha do bem 10 mil. Essas ilhas, galera, são pra eu pegar missões. Mas pra eu conseguir pegar as missões, eu tenho que ir até a ilha, né? Então eu não vou perder tempo, galera. Já vou me transformar aqui, ó, no nosso vulgo XLR8, né? Pra tá conseguindo quebrar os blocos aqui mais rápido. Se bem que o XLR8 não tem pressa, né? Mas eu transformei aqui nele. Porque eu acho que ele quebra um pouco mais rápido sim as coisas, galera. Mas o bom que eu tô conseguindo quebrar aqui numa boa. Eu vou aproveitar aqui e vou deixar umas carnes esquentando. E já vou fazer o machado, galera. Que eu não tenho aqui o machado. Acho que é bem útil fazer o machado. E também já vou aproveitar e vou fazer uma pá. Que aí eu vou ter todos os equipamentos básicos pra tá jogando aqui apenas um bloco. Aí, tipo, se vier aqui madeira, eu quebro. Se vier pedra aqui, eu quebro, ó. E se vier, tipo, outros blocos. Tipo, o bloco de grama, por exemplo. Eu quebro com a pá. Aí, desse jeito, eu não vou gastando à toa as minhas ferramentas, galera. E eu vou tá aproveitando bem mais, cara. Bom, eu vou tá pegando aqui todos os blocos, galera. Até a bateria do meu Omnitrix acabar. Porque eu não vou conseguir fazer uma ponte com o XLR8, não, galera. Desculpa, mas é sem condições de eu fazer ponte com o XLR8. Galera, eu acho que eu não preciso esperar. Eu não precisava esperar acabar. Eu poderia me destransformar. Ai, tá bom, galera. Tá bom. Esquece, esquece que eu sou assim. Eu vou tá esquentando aqui os meus ferros. E o bom é que eu já até coloco o carvão aqui, ó. E com esses blocos aqui, ó. Vocês tão vendo que eu tenho bastante blocos, galera. Eu vou usar principalmente os de madeira. Eu vou tá fazendo essas lajes aqui. Vocês vão entender o porquê eu tô fazendo essas lajes. Porque com essas lajes, galera, eu vou aumentar um pouquinho a minha ilha, cara. A minha ilha tá bem pequena. E não é apenas um bloco. É sempre bom ter a ilha grande, né, cara. E prontinho, galera. Consegui aumentar um pouco a minha ilha. E ainda sobrou alguns blocos. Com esses blocos aqui, galera, eu vou tá tentando puxar. É que eu não quero gastar meus blocos de pedra, né. Pode ser mais útil do que os de madeira. Então, vou fazer mais desses blocos aqui. Vou fazer apenas seis assim, ó. Que aí sobram também alguns blocos de madeira aqui pra mim. Perfeito. E agora com esses 36 aqui blocos de madeira. No caso, a laje. Eu vou tentar já puxar pra próxima ilha, galera. Que no caso é a ilha do Ben 10.000. Onde eu consigo tá pegando uma missão. E essas missões, normalmente, galera, sempre tem recompensas. Então, eu acho que pode ser bom eu tá fazendo essas missões sim aqui do Ben 10.000. Nossa, galera. Quase deu ruim aqui, mano. Quase deu ruim aqui que eu fui mudar a câmera. Eu não vou mais tentar fazer isso, galera. Porque quase azedou aqui. Quase azedou aqui a paradinha, mano. Quase azedou aqui a paradinha, velho. E de qualquer jeito, não vai dar os blocos aqui que eu tinha separado, né. Então, eu vou ter que tá utilizando esses blocos aqui mesmo de pedra. Até porque eu só tenho mais um bloco de terra, né. Mas como são poucos, eu vou continuar indo. Que ainda vai sobrar até que bastante pedra, galera. Creio eu que vai sobrar bastante pedra. Mas se não sobrar também, eu posso... Eu vou utilizar esses blocos aqui de madeira, galera. Eu acho que dá pra chegar lá com esses blocos aqui de madeira. Eu vou tá utilizando... É, não deu pra chegar, mas... Vou tá utilizando esses blocos de madeira. E cheguei aqui na ilha do Ben 10.000. Onde eu consigo tá pegando a minha missão do dia de hoje. Então, vamos lá. Que eu tô ansioso pra ver o que é aquela ilha ali atrás, galera. Tô ansioso pra ver o que é aquela ilha ali atrás. Eu acho que não é coisa boa. Mas beleza, Ben 10.000. Pode me passar a missão de hoje. Crazy 1007. Surgiu uma nova dungeon aqui nesse mundo. Uma dungeon cheia de minérios e recompensas. Que vai te deixar muito bem. Porém, o problema é que existem muitos monstros por lá. Então, se você for explorar, tome cuidado. Hum, rapaziada. Então, quer dizer que na dungeon tem coisa que pode me fazer muito bem? Cara, é óbvio que eu vou passar dungeon. Galera, desculpa, mas não tem como não ir, né. Então, quer dizer que essa daqui é a dungeon que eu tenho que estar fazendo, né. Eu não vou perder tempo não, rapaziada. Já vou me transformar aqui no chama, né. Até porque o chama voa. Eu posso tá voando aqui com o chama. Mano, que voo irado do chama, né, velho. Cara, mas eu não vou ficar voando não, galera. Eu já vou pegar aqui a minha espada. E eu quero realmente tá explorando essa caverna aqui, ó. Essa dungeon, no caso. Tá até chovendo, né. E eu tô com chama. Meu Deus do céu, quanto bicho, velho. Caraca, moleque. É muito bicho aqui nessa dungeon, mano. Nossa, é literalmente muito bicho, galera. Meu Deus do céu, que que é isso, mano. Tá, eu vou tentar soltar fogo aqui neles. Nossa, galera, eu descobri que eles ficam tomando dano pra minha pedra, velho. Que da hora. Oi, eles tão dropando esmeralda, eu acho. Ó, esses bichos dropam esmeralda, galera. Nossa, tá nascendo muito bicho, galera. Então é bom eu não perder tempo e já subir. Porque lá em cima deve ter spawn, galera. Deve ter spawn desses bichos aqui, mano. E tá nascendo muito. É bom eu tentar pegar até... Mano, eu sei que esses bichos aqui, galera, eles dropam umas coisas cabulosas. Que, no caso, eu tô procurando aqui. Eu não tô encontrando. Mas eu vou continuar subindo pra não acabar a bateria do meu Omnitrix, galera. Esse é o meu maior medo, acabar a bateria do meu Omnitrix. Mas, ó, tá nascendo muito desses bichos aqui. E o bom é que eles tomam um tapa só, né, galera? O bom é que eles tomam um tapa só aqui. Mas o problema é que quando vem esses montes, velho. Quando vem esses montes que começa a dar uma complicada, velho. E eu não tô... Eu não consegui pegar o que eu queria ainda. Nossa, minha vida tá baixa. Eu tenho que tomar cuidado que minha vida tá muito baixa, galera. Lá em cima deve ter alguma coisa que spawna eles. Eu vou tentar subir assim, galera. Porque aqui tá começando a ficar delicado, mano. Tá começando a ficar delicado. Que deve ter alguma coisa que spawna eles, mano. E a bateria do meu Omnitrix já não tá... Eita, preula! Nossa! Até entendi o porquê tá vindo um monte, galera. Quebra. Nossa, eu entendi o porquê tá vindo um monte, velho. Caraca, moleque. Até entendi, mano. Quebra, 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 quebra. Quebrei, quebrei. Vamos lá, quebra mais um. Quebrei. Ih, o bichão ainda não tá me vendo, velho. Quebrei, vamos lá. Quebrei aqui. Mano, tá acabando minha bateria, galera. Peguei todos os minérios. E toma, toma. Pega fogo aí, parceiro. Nossa, galera. Nossa, galera. Aqui vai ser loucura, tá? Aqui vai ser loucura enfrentar esse bicho, velho. Tá? O bom que eu posso voar. Come pra regenerar. Tô com um de bateria, velho. Tô com um de bateria. Se minha bateria acabar, galera... Eu vou ter que sair correndo, mano. Me esconder, velho. Eu vou ter que me esconder. Derrubei ele uma vez. Mano, já vou até pegar bloco pra casa minha bateria cabe, galera. Eu já vou até pegar bloco porque se minha bateria acabar... Eu vou ter que fazer um esquema, galera. Boa, eu vou ter que fazer um esquema, tá? Se minha bateria acabar, eu vou ter que fazer um esquema. Toma aí. Acabou. Esse aqui vai ser o esquema, galera. O esquema vai ser eu ficar aqui até a bateria voltar, mano. O esquema vai ser eu ficar aqui até a bateria voltar. E, meu Deus do céu, mano. Que loucura, velho. Que loucura eu me envolvi, velho. Aí, galera. Eu acho que o mutante me acertou, mano. Pra lutar contra ele, eu vou chamar alguém do tamanho dele, velho. Eu vou chamar alguém do tamanho desse bicho, velho. Eu vou chamar... Nossa, ali. Se ele tá derrotando... Caraca. Toma essa palma aí. Beleza. Eu vou ter que usar o quarto braço aqui pra enfrentar ele. Ele tá brilhando. Tá? Nossa, eu tô tomando muito dano de fogo, galera. Eu acho que o esquema era a melhor escolha mesmo pra estar lutando contra esse bicho. Toma a palma sônica. Sai fora. Quebrou. Caí. Nossa. E tem esses vingadores ainda vindo pra cima de mim, rapaziada. Beleza. Vamos ver o que tem aqui. Nada. Caraca. E nem pra eles me dropar, galera. É o que eu quero, mano. Eu queria muito um totem, velho. E eles não dropam o totem. Nossa senhora. Tem muito bicho aqui, rapaziada. Tem muito bicho aqui, mano. E eles não me dropam a totem. Tá. Vou continuar subindo. Antes que acaba mais uma vez a bateria do meu Omnitrix. Sai fora. Ele sai fora também. Meu Deus. Esse bicho é chato, galera. Toma aí a palma sônica. A palma sônica derruba eles. Sai fora. Tá. Ó. O mutante já tá aqui perto, galera. Eu vou comer pra regenerar porque o Omnitrix é o bom que tem isso, né? Beleza. Eu tô tentando subir. Subir. Cadê ele? Meu Deus. Eu tô pegando fogo demais, galera. Eu tô pegando fogo demais. E mesmo pegando fogo, olha aqui, ó. Quatro braços batendo. Quatro braços batendo aqui, ó. Eu tenho que derrubar ele uma vez. Eu tenho que derrubar ele uma vez. Eu derrubei, derrubei. Vou sair. Vou comer pra regenerar. Nossa, eu não posso cair, galera. Nossa, o problema foi que eu toquei fogo em tudo nisso daqui com chama, né? Toma a palma sônica. Ele tá bem ali. O pilantria. Dessa vez eu não vou pegar fogo. Dessa vez eu não vou pegar fogo. Só se invocar. Só se invocar. Será que eu consigo derrotar? Tá parado, tá parado, tá parado, tá parado. Oh! Derrotei, moleque. Derrotei. Boa, galera. Voltei aqui pro mundo. E muito obrigado, Bem 10 mil. Lá tinha várias recompensas. E agora, rapaziada, eu tô voltando aqui pra minha ilha principal. Porque vocês já sabem o que eu quero nesse exato momento, né? Sim, galera. Estou falando do like de vocês. Então, se você ainda não deixou o like no vídeo, deixa o like porque o YouTube atualizou. E o like é muito importante. Quanto mais like, mais o YouTube vai mandar o vídeo pra novas pessoas. E isso ajuda muito o crescimento do canal. Mas beleza, galera. Agora eu vou tentar tirar aqui meu Omnitrix. Eu acho que eu vou ter que esperar a bateria dele encher. Bom, enquanto meu Omnitrix tá sem bateria, galera, eu acho que eu vou pegar mais blocos, né? Nossa, eu tenho até uma picareta de diamante, velho. Eu tô tipo aquela música, né? Tava com uma de pedra e agora eu tô com de diamante. A música é... Tá, essa piada foi horrível, galera. Desculpa, desculpa. Meu Omnitrix já voltou. Vamos tirar o Omnitrix aqui. Calma, tira o Omnitrix. Vai! Tirei o Omnitrix. Ih, creio eu, galera. Creio eu que eu consigo tá fazendo aqui o... Pô, falta só dois ferrinhos. Hum, será que eu vou ter... Ai, que sorte, Lelê. Ai, que sorte. Porque desse jeito aqui, ó. Se eu não me engano. Se eu não me engano, tá? Se eu não me engano. Eu acho que é assim que se faz o recalibrado, galera. Está feito o meu novo Omnitrix. E nesse Omnitrix aqui, galera, eu tenho aqui, ó. Fogo fato, bem da hora. Temos o macaco-aranha, o arraia-jato, o eco-eco, o hernormossauro, friagem e até mesmo o alien-x, mano. Caraca, será que eu consigo tá utilizando aqui o alien-x, rapaziada? Vamos ver. Alien-x e... Ah, não é possível me transformar no alien-x, cara. Bom, eu não sei o que eu tenho que fazer pra desbloquear o alien-x, né? Mas eu quero tá vendo uma coisa desse Omnitrix, é que o quê? Se eu me transformar, se eu consigo me transformar na hora que eu quiser e gastar bateria e tal... Pelo que eu tô vendo, eu não gasto a bateria, não, galera. Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Eu vou fazer esse teste, ó. Eu tenho aqui vários poderes. Tenho o poder de escalar, tem explosiva. Escalar? Escalar. Escala blocos ativando shift. Ah, escala só blocos, galera. Mas beleza. Eu acho que com esses 30, esses 40 tábuas aqui, eu não consigo ir pra aquela ilha lá. E o bom é que eu também tenho um baú, galera. Agora que eu tenho um baú, eu acho que eu vou até fazer uma casa mais pra frente. Eu acho que eu vou até fazer uma casa aqui nesse apenas um bloco. O que eu acabei aqui é de ter um baú aqui, ó. Toma. Bom, eu vou continuar quebrando um pouquinho mais de blocos. E o bom é que eu vou pegando uma... Nossa, uma... Que isso? Olha que roubado, mano. Pegar com picareta de diamante, cara. E eu não tenho mais machado, né? Tem esse problema aqui, mas eu tenho muitos ferros que eu consegui naquela dungeon. Eu vou acabar aqui fazendo outro machado. E também já vou aproveitar e vou fazer outro spara, né? Porque eu não sei o que vai ter ali naquela ilha lá. Mas beleza. Fiz aqui, ó. O machado e vamos estar quebrando aqui, galera. Eu quero estar vendo a bateria, né? Se quando acabar a bateria, eu vou continuar tendo bateria. Mas, mano, que roubado jogar com picareta de diamante em apenas um bloco, galera. Que roubado. Eu já vou estar chegando ali no 400 bloco quebrado. E isso numa velocidade absurda. Extrema, cara. Ah, gasta bateria sim, galera. Bom, galera. Como gasta bateria, eu vou fazer a ponte sem usar nenhum alien, tá? Eu vou estar usando aqui esses blocos aqui, que são blocos que eu não vou usar. Por exemplo, eu vou estar guardando mais agora os blocos de madeira. Se bem que eu estou com poucos, porque eu queria fazer minha casa de madeira. Mas, talvez, eu acho que eu vou fazer minha casa de pedra. Porque a madeira eu consigo estar multiplicando aqui, ó, galera. Então, é isso que eu vou estar fazendo mesmo, ó. Vamos estar multiplicando aqui. Tenho 36 blocos. Espero que esses 36 blocos aqui, galera, seja o suficiente pra eu estar chegando na próxima ilha, né? E que isso? Tem um encanador aqui, cara. Oh, meu mano encanador. O que você tem pra falar pra nós? Então, Crazy 1007. Em outra dimensão tem um monstro que está causando muitos problemas. E o Omnitrix foi feito para o bem do universo. E você é o portador dele. Nada mais justo que você resolver esse problema, né? Boa sorte. Eu não tenho nem escolha, né, galera? Pode nem falar não ou sim que ele já falou que eu tenho que resolver esse problema. Beleza. Vamos lá, então. Poxa, rapaziada. Então, quer dizer que esse monstro fica no Nether, cara? Meu Deus do céu. Nem sei o que está por mim, cara. Já nem imagino o que está por mim. Mas eu já estou ouvindo muito barulho, hein? Estou ouvindo muitos barulhos aqui que eu não estou gostando. Calma, já vou sair no Shift, galera. Porque aqui é um lugar totalmente novo, mano. E... Oh! Então, acho que o monstro fica bem aqui, galera. Eu estou ouvindo uns barulhos muito cabulosos, velho. Nossa Senhora! Minotauro! E são dois! Nossa! Olha o que eles estão... Eles estão literalmente acabando com o Nether, galera. Olha isso! Cara, já que eu vou lutar contra Minotauro... Eu acho que eu vou de fogo fato por conta da regeneração, galera. Vamos lá, então! Fogo fato! Ó, o barulho é da hora, né? Bom, já peguei aqui ele. Ele tem uns poderes bem irados, galera. Olha aqui, ó. Eu posso estar lançando fogo. Toma! Lancei o fogo lá. Eu posso estar lançando gás também. Eles estão tomando. E eu posso estar lançando espinho? Ó, lancei espinho lá, galera. Beleza! Pulei! Toma! Toma, 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 toma! Beleza, galera? Olha aí! Nossa Senhora! O que é isso? Eu tenho que comer para regenerar. Eu tenho que comer para regenerar. Nossa, eu estou tomando muito dano desses bichinhos aqui, galera. Sai fora! Eu tenho que tomar cuidado que esses bichinhos aqui dão muito dano, galera. Mano, que isso? Esse bichinho aqui é muito dano. E eles nascem de um monte, cara. Sai daqui, bichos! Sai, bichos! Calma, vamos pegar aqui a picareta de Dima. Tá, eu vou quebrar primeiro aqui o spawn. Caraca, quebrei. Mano, até entendi porque os Minotauros estão acabando com esses bichos aqui, velho. Esses bichos aqui é maluco, mano. Quebrei mais um. O bom que os Minotauros nem estão se preocupando comigo, galera. Eles sabem que esses bichos aqui é... Meu Deus, só por Deus, mano. Esses bichos aqui é só por Deus, galera. O meu inimigo aqui não vai ser os Minotauros, não, mano. Vai ser esses bichos aqui. Ai, bichos! Beleza, vamos quebrar aqui. Quebrei, perfeito. Pegar aqui um frango. Tá, eu acho que agora só faltam os Minotauros, galera. É bom que tem baú aqui. Ó, o baú tem umas armaduras aqui bem iradas, galera. Da hora, mano. Pô, mas tá acabando a minha bateria, né? Eu não posso tá aqui vacilando, não, galera. Tá acabando a minha bateria aqui. Vamos lá. Sai fora! Sai fora! Tá, eu tenho que bater no Minotauro que tá com menos vida, galera, primeiro. Só que eu não sei qual é o Minotauro que tá com menos vida. É difícil enfrentar Minotauro, galera. Parece que eu não tô batendo neles. Pô, eu vacilei, galera. Tinha que ter vindo de Anormossauro, né, mano? Ah, galera, com todo respeito, mano. Eu tô com um de bateria. O que que eu vou fazer? Eu vou me esconder. Vou ficar aqui escondido. Vou até tirar aqui já o Omnitrix, o Alien. Só pra subir mais rápido aqui. Isso aqui é carne, galera? Acho que isso aqui é carne, né? Dá pra comer? Uh, dá pra comer, moleque. Então, e agora eu só vou esperar, galera. Vou esperar a bateria vir, mano. Ih, já veio! Caraca, ele se enche muito rápido, rapaziada. É a hora, né? Eu tenho aqui um poder de crescer, galera. Então, se eu precisar, eu vou crescer aqui. Mas, toma, toma. Eu pulei no fogo mesmo? Eu acho que eu vou precisar, galera. Cresci. Nossa, agora eu tô gigante. E olha o dano que eu dou no Minotauro. Nossa, galera, eu consegui pegar aqui, ó. Um machado de pilhagem, moleque. Caraca, tava no chão, mano. Ih, derrotei. Nossa, só um socão com machado de pilhagem derrotou, mano. Caraca, moleque. Que irado, mano. Peguei um machadão aqui. Tem até uma espada de diamante que eu vou pegar que pode ser útil. Cara, nossa, tem muito diamante aqui, galera. Tem muito diamante aqui. Tem esse bloco aqui que eu nem sei pra que serve, mano. Ruim Val Wurt Spawner. É de um monstro. Eu não vou estar enfrentando esse monstro, não, galera. Eu não vou estar enfrentando esse monstro agora, não. Eu vou até trocar de alien. Nossa, uma inventária aqui, galera. Deixa eu ver direito esse machado aqui, ó. Toma. Ó um machadaço, galera. Muito irado. Mas, beleza. O porquê eu quero trocar de alien? Eu vou virar aqui agora o famoso friagem, né, galera? Porque o friagem voa. E voando aqui, eu tinha visto que tem uns baús aqui, alguns baús cabulosos. Mano, ó, que voo irsano do friagem, galera. Eita, calma aí que eu tenho que aprender a controlar. Para de voar. E, ó, aqui, é. Nossa, blocos de ouro, galera. Isso aqui eu posso estar fazendo uma sandourada. Tem até nederito aqui, mano. Bom, vamos ver o que mais tem aqui, ó. Vamos lá. Ai, tem aqui mais um baú. E nesse baú tem... É, mais algumas coisinhas aqui. Outra espada de diamante. É bem útil, galera. É bem útil esse baú. Mas como o portal do Nether já está aqui, eu vou voltar pra casa, galera. Vou voltar pra casa. Eu não aguento mais ficar no Nether, cara. Mas esse friagem é muito cabuloso, velho. Que friagem linda. Eu vou até tirar a armadura de diamante. Só pra vocês conseguirem enxergar direito do que eu tô falando. E, ó, 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 até o movimento dele pra bater, mano. Caraca, que insano, moleque. Vamos voltar. Estou de volta, galera. Estou de volta no mundo. Consegui muitas coisas. Eu vou até guardar aqui no meu baú, cara. Consegui muita coisa de importante mesmo. Tipo esses minérios aqui, rapaziada. Todos os minérios vão estar guardados no meu baú. A armadura eu vou utilizar enquanto eu não sou alien. E também posso estar esquentando mais ferros. Mas, bom, galera. Consegui evoluir aqui no nosso Apenas Um Bloco. Tenho o Omnitrix recalibrado. E aqui na minha mão tem spawner de um monstro incrível. Incrível. Mas eu acho que pra estar enfrentando esse monstro, galera. Que provavelmente é o monstro final do nosso Apenas Um Bloco. Eu quero estar utilizando o Alien X. Então eu tenho que ir atrás de alguma forma pra estar conseguindo utilizar ele. Apenas Um Bloco. Obrigado.